A Polícia Militar entrou no Sindicato do Ensino Municipal de São Paulo, na Luz, centro da capital, enquanto ocorria um evento do PSOL na manhã deste sábado, dia 3. O presidente nacional da legenda, Juliano Medeiros, disse no Twitter que as autoridades chegaram ao local pedindo documentos e afirmando que o evento estava monitorado pela PM. Ele disse ainda que ocorria ali, à plenária de mulheres, um evento preparatório ao Encontro Nacional de Mulheres do PSOL, que acontece há anos e elege o setorial de mulheres do partido. Para Medeiros, que prometeu cobrar uma explicação do governador João Doria, sobre a ação trata-se de um grave ataque ao direito de livre organização partidária. Mas, em nota, a Polícia Militar afirma que os patrulheiros que faziam policiamento na região foram ao local para verificar a concentração de pessoas que se iniciava. Nota da PM. A Polícia Militar esclarece que os patrulheiros que faziam policiamento na região foram ao local para verificar a concentração de pessoas que se iniciava, ao tomar ciência de que eram cidadãos ligados a partido político e, em reunião para a realização de plenária, questionara se as pessoas, após as discussões, iriam sair em ato democrático que pudesse tomar vias públicas, tudo visando as providências da Polícia Militar para a segurança do evento. Como os presentes disseram que o evento se consistia em reunião interna, os patrulheiros deixaram o local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto